Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar aqui com você meus principais aprendizados do livro A Única Coisa, escrito pelo Gary Keller, que é esse livro aqui. Até esse momento eu posso afirmar que esse livro entrou no meu top 3 de melhores livros que eu já li na minha vida, sem dúvida nenhuma. É um livro muito prático, é um livro muito contra-intuitivo, então se você me acompanha lá no Instagram, provavelmente você viu que... Eu sempre gravo os momentos que eu estou fazendo leitura, e quando eu estava lendo esse livro aqui, em vários momentos nos vídeos que eu coloquei, você pode ver que eu paro e começo a pensar sobre o que eu acabei de ler, que é muito contra-intuitivo, isso que faz ser um livro provocador, faz te colocar em movimento de fato. Então eu quero passar aqui para você 5 lições principais que eu tirei desse livro, para quem sabe você aplicar imediatamente também, depois de assistir esse vídeo. É um livro espetacular e eu quero te passar aqui tudo que eu tirei de melhor dele. A primeira coisa de tudo é o pareto ao extremo. Então eu já falei em outros vídeos aqui do canal também sobre o princípio de pareto, que é o 80-20, quais são os 20% das coisas que você faz que traz 80% dos seus resultados. Então o princípio aqui, o que você vai fazer por trás disso aqui, é identificar aquilo que realmente muda a sua vida. É basicamente isso, resumindo esse princípio. E ele fala do pareto ao extremo. Então ao invés de você fazer 80-20, você faz 80-20, depois você faz 80-20 de novo, depois 80-20 de novo, depois 80-20 de novo até chegar na única coisa. Então para dar um exemplo claro, para você você lista lá, vamos supor, só um exemplo mesmo, mas você lista as coisas que você tem que fazer no dia. Você lista lá 25 coisas. Então ele fala assim, faz 80-20 dessa lista. Então dessa lista você vai tirar aqueles 20% mais importantes de coisas que você tem que fazer. Então de 25 você já separa 5, os outros você deixa de lado. Então na lista de 5 coisas que você precisa fazer, que são as mais importantes que você selecionou, você faz o pareto de novo. Então dessas 5 você seleciona uma. Uma que é a mais importante, você tem que focar ela no seu dia. Então dá para você aplicar isso não só em lista, obviamente, mas em várias coisas na sua vida. O princípio de pareto é uma coisa que é unanimidade. É unanimidade em todos os livros de produtividade, de organização pessoal que você for ler. É impressionante isso. Por quê? Porque é um exercício de filtro. Ao invés de você ficar confuso com aquele tanto de coisa para fazer, você seleciona aquilo que é mais importante. Depois que você selecionou o que é mais importante, você seleciona de novo aquilo que é mais importante. E aí você chega na única coisa, a coisa mais importante que você tem que fazer daquilo que você se propôs a fazer no dia, por exemplo, ou até em projetos maiores. Você faz o filtro até chegar naquilo que é realmente a essência daquilo que você está fazendo. A segunda coisa que eu quero compartilhar aqui com você é uma das coisas contra-intuitivas que ele compartilha no livro, e pelo menos para mim foi uma coisa difícil de digerir, que é a questão da multitarefa. Ele fala que multitarefa não funciona de jeito nenhum, e aí ele mostra os estudos também, dados para comprovar isso, mas para mim foi difícil isso. Eu sempre tentava fazer as coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia eu já diminui bastante, principalmente depois de ler esse livro, mas ainda tem algumas coisas que eu tento fazer ao mesmo tempo, que eu estou tentando selecionar ao máximo, fazendo esforço realmente direcionado para não ser uma pessoa multitarefa. E aí ele já liga no ponto dos hábitos, por exemplo. Muita gente tenta desenvolver hábitos novos todos ao mesmo tempo. Então você quer começar a ler, você começa a fazer exercício físico, quer começar a meditar, quer começar a dormir melhor, tudo de uma vez só. Isso aí não é sustentável. E ele mostra também dados no livro, isso que é o mais interessante, ele comprova tudo com ciência também, que isso não funciona. Então unindo os dois aprendizados, multitarefa não funciona, então você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, no final das contas você não faz nada bem feito. E isso ele mostra no livro. Então pode parecer até um pouco enviesado que ele fala da única coisa, mas ele comprova isso. Por que a única coisa realmente funciona? Por que o foco em uma coisa mais importante funciona muito melhor do que tentar dispersar sua atenção em várias coisas ao mesmo tempo? E aí unindo com outro aprendizado dos hábitos, ele fala que ao invés de tentar desenvolver vários hábitos ao mesmo tempo, desenvolva um por vez. Um por vez. E aí eu já falei em outros vídeos aqui também, recomendo que você comece pelo exercício físico. Aí eu falo por experiência própria minha, o exercício físico faz você desenvolver uma mentalidade totalmente diferente. Eu não sei explicar por vídeo isso aqui, mas realmente é uma coisa que muda a sua percepção do mundo mesmo. Você levar a sério o exercício físico, ser uma pessoa disciplinada e obediente, você vai ver o tanto que vai ficar mais fácil você desenvolver qualquer outro hábito que você queira na sua vida. Inclusive eu mostro isso lá no meu Instagram, você já deve estar percebendo. Comecei com exercício físico, depois com a leitura, depois com sono, enfim, vale muito a pena. Um por vez, não tenta ser uma pessoa multitarefa, fazer as coisas ao mesmo tempo. Seleciona o mais importante e comece um de cada vez, um passo de cada vez, até você concluir e criar vários hábitos ao longo do tempo que são positivos para você. A terceira coisa que ele fala é uma coisa muito contraintuitiva, pelo menos para mim que estava lendo. não seja uma pessoa disciplinada. Ele fala literalmente isso no livro. Só que ele explica que ao invés de você ter mais disciplina, ele fala que na verdade a gente não precisa de mais disciplina. A única coisa que a gente precisa é manter a disciplina que a gente tem, só que direcionar ela para um hábito que seja positivo para a gente. Aí eu entendi a lógica por trás da explicação dele. Na verdade, você já é disciplinado. Às vezes você é disciplinado com vários hábitos ruins. Todo dia você come a coisa que você não deve comer, todos os dias você tem um hábito que não é positivo para você. E você é disciplinado com isso. Todos os dias você está lá fazendo. O que ele fala é o que você precisa fazer, o que a gente precisa fazer é tirar a disciplina do que faz mal e direcionar ela para aquilo que faz bem para a gente. Então isso é muito contraintuitivo. Só que quando você entende o racional por trás, aí eu comecei a aplicar isso na minha vida de fato. Aí que fez mais sentido ainda para mim. E aí ele fala da disciplina, direcionar e da organização que você precisa para manter a disciplina. Que eu sempre falo aqui no canal também. Você ter uma organização pessoal onde você reúne as suas informações. Onde você reúne as coisas que você estuda. Então tudo isso que eu selecionei aqui do livro, apesar de estar gripado aqui, igual você consegue ver, uma vida disciplinada. Além de estar todas as partes que eu anotei aqui, eu passo tudo isso para o meu Notion, como eu já falei. Então o meu centro de organização pessoal é o meu Notion. É lá que eu organizo finanças pessoais, exercício físico, planeio de hábitos, leitura, acompanhamento de viagem. Vou planejar uma viagem. Está tudo lá. Ele fala isso no livro. Que além da disciplina direcionada, você precisa da organização pessoal para manter essa disciplina. Não tem como você manter uma disciplina por muito tempo sem ser uma pessoa organizada. Então se você quiser ter acesso a um modelo de organização que eu uso, por exemplo, só clicar aqui no primeiro link da descrição e ter acesso ao meu Notion completo. Mas o que é importante aqui que você tem que entender o princípio é que você já é uma pessoa disciplinada. Você tem que direcionar essa disciplina para aquilo que faz bem para você. E a organização pessoal pode ser um direcionamento legal para você começar. Além do exercício físico que eu já falei, organizar a sua vida, reunir as coisas em um lugar só, igual o Notion que eu falei. Se você quiser ter acesso, é só clicar aqui no primeiro link para você ter acesso ao modelo completo. E você coloca todas as suas informações lá no Notion. E fica muito mais fácil você ser uma pessoa disciplinada. Exercício físico, por exemplo, igual eu falei, está tudo lá metrificado. está lá o dia que eu fiz musculação, o dia que eu fiz aeróbico, qual o dia da semana que era, por que eu não fiz musculação no dia X, o que eu estava fazendo nesse dia. Está tudo anotado, está tudo metrificado, tudo em um lugar só, lá no meu Notion. Então, além de você ser uma pessoa disciplinada, seja uma pessoa organizada para você manter essa disciplina por longos períodos de tempo. Para você manter essa disciplina daquilo que faz bem para você por tempo suficiente para você ver a sua vida mudar e transformar com aqueles hábitos positivos que você tem criado. A quarta coisa que ele fala é sobre o time blocking, que é basicamente os blocos de tempo. Você bloquear o seu tempo na sua agenda. Vou explicar na prática como que isso funciona. Se você usa o Google Agenda, por exemplo, se você quiser até acessar um vídeo que eu já fiz sobre o Google Agenda, está aqui em cima como que eu organizo a minha agenda na prática. Mas basicamente o que ele fala é, ao invés de você falar que amanhã você vai fazer exercício físico, que amanhã você vai trabalhar, que amanhã você vai correr, ao invés de você fazer isso, coloca na sua agenda blocos de tempo. Então amanhã eu vou correr das oito da manhã até as nove e meia. Você bloqueou esse espaço de tempo de oito até oito e meia. Você coloca lá na sua agenda um bloco de tempo para isso. Amanhã eu vou fazer exercício físico, musculação, de seis da tarde até sete da noite. Então você bloqueou mais um bloco de tempo na sua agenda. Amanhã eu vou trabalhar. De que horário? De uma da tarde até as quatro da tarde. Então você separou esse bloco de tempo. Você separar blocos de tempo te ajuda no seu planejamento, te ajuda na sua organização pessoal. Você separa o tempo para aquilo. Você sabe que naquele horário você precisa estar direcionando a sua atenção para aquela atividade que você colocou na sua agenda. Então não fica confuso. Você não se perde no tempo, né? Você já tem anotado ali e você já direcionou aquele espaço de tempo só para isso. Então a tendência de você às vezes perder no tempo, atrasar nas suas atividades, fica bem menor, porque você já separou o tempo para isso. Inclusive dá para você fazer isso não só com atividades igual eu dei o exemplo aqui, mas com cada uma das coisas que você for fazer no seu dia. É óbvio que não precisa ser aquele cara chato para caramba que fica até nos minutos ali, mas as coisas principais, voltando lá para o pareto, você seleciona o que é principal e do que é o principal você coloca blocos de tempo na sua agenda para você fazer aquilo que é principal. Então time blocking é fundamental. Para você que usa o Google Agenda, você já deve ter visto isso na prática e já deve estar acostumado. Se você ainda não usa, comece a usar o quanto antes. Até no próprio Notion também tem como você fazer isso. Eu prefiro o Google Agenda porque dá para compartilhar com outras pessoas também e fica mais dinâmico, mas funciona muito bem. O princípio aqui por trás é você fazer o time blocking, separar blocos de tempo para as coisas mais importantes que você precisa fazer no seu dia. A quinta coisa, inclusive o nome do livro que é a Pergunta Foco. Isso aqui, sinceramente, se você aplicar isso aqui depois que você assistir esse vídeo aqui, aplicar mesmo, praticar isso, separar um tempo para fazer isso, essa pergunta pode transformar a vida de qualquer pessoa. Literalmente. Que é a seguinte, qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazer isso, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? E você aplica essa pergunta para todas as áreas da sua vida. Para o trabalho, para a sua família, para as suas finanças, para os seus investimentos, para os seus estudos. Qual é a única coisa que eu posso fazer nos meus estudos para que o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Qual é a única coisa que eu posso fazer com os meus investimentos, com o meu dinheiro, que, ao fazer isso, o restante se torne fácil ou desnecessário? Exemplos práticos. Qual é a única coisa que eu posso fazer com o meu dinheiro para que o restante se torne muito mais fácil ou desnecessário? Pode ser, no seu caso, poupar, por exemplo. Então, todos os meses, você coloca lá um dia na sua agenda que você vai pegar o dinheiro que você recebeu e transferir uma parte dele para a corretora para você investir. Essa pode ser a sua única coisa em relação ao seu dinheiro. Uma vez que você mandou o dinheiro para a corretora, o restante se tornou muito mais fácil. Agora você só tem que investir. A única coisa mais importante é você mandar o dinheiro para lá. Uma vez que você mandou, o restante se tornou muito mais fácil. Então, você selecionou a sua única coisa que é poupar todos os meses. E aí você obedece a sua única coisa. A mesma coisa para qualquer outra área da sua vida. Exercício físico, por exemplo, saúde, no caso. Qual que é a única coisa que eu posso fazer com a minha saúde para que o restante se torne fácil ou desnecessário? É você, todos os dias pela manhã, treinar pelo menos 30 minutos? Essa pode ser só a única coisa. Treinar 30 minutos por dia. Você sabe que se você fizer essa única coisa, treinar 30 minutos por dia, você sabe que o restante vai se tornar muito mais fácil ou até desnecessário. Vai ficar muito mais fácil você ter uma atenção mais focada no seu dia, você ter um poder de foco muito maior, porque você treinou, você movimentou o seu corpo, você colocou energia. Então essa pode ser só a única coisa relacionada à saúde. Você aplica essa pergunta para todas as áreas da sua vida. Funciona muito bem, é um negócio absurdo se você realmente aplicar isso na prática, não só para a área de dinheiro e de saúde, como eu dei o exemplo, mas para várias áreas, espiritual, área familiar. Tem várias coisas que você pode aplicar, inclusive outras que eu não citei aqui, que se você quiser aplicar por conta própria, fica à vontade, essa pergunta funciona muito bem. Inclusive é o princípio do livro, que inclusive dá um nome ao livro. Qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que ao fazê-la o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Aplica isso, você vai ver a mudança absurda que vai ter na sua vida se você levar a sério mesmo essa pergunta e aplicar na prática nas áreas mais importantes da sua vida. Realmente separe um tempo, separa 20 minutos depois desse vídeo aqui ou quando você puder, separa 20 minutos se pratica esse exercício, coloca essa pergunta, escreve ela à mão ou escreve no computador. Eu prefiro a mão. Qual é a única coisa que ao fazê-la todo o restante se torne mais fácil ou desnecessário para a área da saúde, para a área familiar, para a área espiritual, para várias áreas daquelas mais importantes da sua vida? E faz esse exercício. É contraintuitivo, como eu falei, é desconfortável você fazer. Mas quando você faz, a sua atitude muda, a sua intenção muda. É uma coisa realmente impressionante se você colocar em prática. Eu garanto que eu fiz esse exercício. Faz, separa 15 a 20 minutos para você fazer também para você ver a mudança acontecendo praticamente em tempo real na sua forma de agir, na sua intenção de mudar. Funciona muito bem e você vai ver na prática só quando você fizer. Separa 10, 15, 20 minutos o tempo suficiente para você fazer esse exercício na prática para você ver a mudança acontecendo. Para valorizar que você chegou até esse momento do vídeo, eu quero compartilhar mais um aprendizado que eu tive nesse livro que é mais uma daquelas coisas que o Gary Keller compartilha aqui que muda a realidade de qualquer pessoa que é você quebrar o seu objetivo até chegar na sua única coisa. Quero dar um exemplo prático aqui para você. Qual é a única coisa que você quer fazer algum dia? Muito genérico, né? Quero atingir 100 mil reais. Quero ter 100 mil reais na minha conta. Com base no objetivo que você tem para algum dia você quebra ele para o ano. Para atingir 100 mil reais algum dia o que eu tenho que fazer no meu ano para que eu chegue lá? Com base no que eu tenho que fazer no meu ano o que eu posso fazer no meu mês para me ajudar a chegar na meta que eu tenho para o meu ano. No mês você vai quebrar para a semana. O que eu posso fazer nas minhas semanas para me ajudar ainda mais a chegar perto do que eu tenho que fazer no mês consequentemente chegar no que eu tenho que fazer no ano para chegar na meta para algum dia. Com base na semana você quebra por dia. Qual que é a única coisa que eu posso fazer no meu dia para me ajudar a chegar mais perto da meta? Aí você quebra ainda mais. Qual que é a única coisa que eu posso fazer agora que vai me ajudar a chegar mais perto do meu objetivo? Então você quebrou da coisa mais abstrata que pode parecer que é o que você quer algum dia que seria os 100 mil reais nesse exemplo até a única coisa que você pode fazer agora nesse exato momento para te ajudar a chegar lá onde você quer chegar. Isso te coloca em um movimento muito grande. Te coloca, te instiga a entrar em movimento. Qual que é a única coisa que eu posso fazer agora para chegar naquela meta que eu falei que eu quero atingir? É impressionante o poder que isso tem se você realmente levar a sério e fica mais esse conselho aí para você aplicar na sua vida. Quebrar aquilo que você quer fazer algum dia aquele objetivo que parece distante naquela atitude que você pode ter agora para te ajudar a chegar mais perto de onde você quer chegar. O mais interessante aqui é pegar todos esses conselhos aprender todas essas coisas vindo de um cara que liderou aquela que veio a se tornar a segunda maior imobiliária da América do Norte. Então é um cara com um calibre muito alto. Aprender isso direto da fonte é uma coisa que instiga ainda mais a gente entrar em ação. Colocar em prática aquilo que ele ensina nem que seja para testar. Então fica aí mais uma provocação para você colocar em prática aquilo que eu passei aqui para você. Se você quiser ler o livro na íntegra também que eu recomendo muito que você faça isso vou deixar o link aqui na descrição o link da Amazon é só você clicar lá e comprar o seu livro também e estude esse livro estude esse livro o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Fica aí com isso eu me despeço se você tiver alguma recomendação de livro também ou algum comentário para fazer sobre o livro A Única Coisa do Gary Keller deixa lá nos comentários também se você gostou do vídeo deixa um like aqui embaixo para mostrar que faz sentido trazer mais vídeos assim aqui no canal. Muito obrigado por ter chegado até esse momento do vídeo meu nome é Rodrigo e até o próximo vídeo. Tchau!